Olá, eu sou a NCE 2019, fiz o curso de arcanos menores, arcanos maiores, hoje eu sou taróloga profissional, já atendi e atendo pessoas do Brasil e do mundo inteiro, tenho um canal de tarô no YouTube, tenho um projeto de tarô aqui no Instagram, que já faz um ano, agora em junho, e realmente foi através desse curso, com essas duas pessoas maravilhosas, com aulas super lúdicas, criativas, gostosas, eles ensinam, tem uma didática muito gostosa, muito leve, para os alunos conseguirem integrar, entender cada energia de cada arquétipo. Então eu saí do curso muito confiante de que era isso que eu queria fazer, e muito confiante para atender pessoas com tarô terapêutico. A Samara e o Laércio são duas pessoas super comprometidas com os próprios processos, isso você já vê de cara.